Fala galera, do Blazki fala, aqui é o Alex Play E começamos mais um episódio de GTA San Andreas Aqui no canal Vai ter duas missões Se uma das missões der certo, né Porque eu sei que uma das missões São muito difíceis, então Se você ver Uma missão já completa Que eu já fiz Até porque eu fiz em off, então Se for missão bem difícil, não dá não Vamos levar pra cá Vamos entrar no carro aqui Depois vamos fazer a missão aqui Bem rápida Entra aí Aê Vamos para aqui Vamos daqui pra lá Vamos embora Eu quero resolver isso Vamos ver, tem que chegar Olha o que tem lá no carro Ah, Valente Você tem que ir lá Ah, Valente Eu acho que ficou não, hein O que tem lá Você não quer ir lá, Valente Se não, eu voltei pra cá Vamos vir pra cá, galera Então Aqui Não, é aqui não Vamos pra lá Vai ter que falar com ele Temos um taco Agora Beleza Vamos aqui, né Conversar com ele Aí tem que ir lá de novo Pra lugar Vamos entrar aqui logo Vamos aqui, né Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Da última vez a gente foi. Agora tem o bastão. A doze já tá acabando. Então vai ter que conseguir mais bala de doze. Telefone. Tá, tá, beleza. Daqui a pouco vou lá pra missão. Opa, quase... Eu tô pelado. Galera, quem quiser que eu ache todas as armas do... Do GTA... Olha, eu tava pra ir mesmo se eu fosse derrotar isso daqui. Mas não vou fazer isso aí, né? Que é dos membros. Beleza. Vamos lá, né? Pra ver se já dá pra pegar... Já dá pra fazer alguma coisa. Beleza, aceito. Vamos lá. Não dá. Ah, não. Não dá pra fazer nada. Beleza. 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 Vamos lá. Vamos aqui né, vamos aqui. Essa missão é mais difícil pra mim na minha opinião, não é tão difícil assim não, mas é difícil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá lá na frente a missão. Vai ter que seguir eles. Vai ter que seguir. 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 o like. é o canal. ativa o sininho. vai ter todas as notificações. então valeu. peraí. vem aqui. E falou.